É o lugar que achei Entre o céu e o inferno É o lugar que achei Entre o céu e o inferno Pra quem ficou perdido Entre o bem e o mal Pra quem mentiu E também foi sincero Pra quem brilhou E depois morreu sem sal Pra quem brincou E também foi austero E eu posso inventar a missa Não compara mais o absurdo Em noites que te chamei Sem ouvir respostas E se todo mundo te cobra sempre o futuro A lama e a glória são a mesma voz É pra você que eu vivo Deus do claro escuro O coração de mim Toma as mãos imundas Mas são seus sem culpa Circulando com o ácido Num cano aberto e frágil As veias que te focam No golpe tão discreto É o meu gloridoso grito Pra ensinar o plástico Como se eu fosse um gênio Como se isso fosse fácil É o lugar que achei Entre o céu e o inferno Pra quem chorou Pra quem chorou Pra ir Pra quem venceu O cansado Pra quem pariu O fim De alguém se fez Sozinho Pra quem pensou No outro E quem roubou O estado Pra quem bateu Na cara E depois Deu o carinho E eu posso ser Ela me sanou Quantos hoje Nesse mundo Em dias que te chamei Sem ouvir respostas E todo mundo Te leva sempre uma postura Os homens e os deuses São a mesma voz É pra você que eu vivo Deus do mar escuro E coração de rua Com as mãos imundas Mas são Deus sem culpa